Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Eros e estamos de volta aqui pra dar continuidade à nossa série de Cuphead, A Delícia em Coop com o Luffy. Fala aí, mano! Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Estão aqui no canal do Eros pra tentar, né? Zerar. Que isso! Porque tentar, porque vai que acontece alguma coisinha aí, a gente acaba apanhando pra um boss. Que isso, véi. A gente deu um baile aí no primeiro vídeo. Aliás, se você não assistiu, corre aí no canal e assista o primeiro episódio. Não é mole não, hein? E se inscreve lá no canal do Luffy também, hein, galera? Bom, mano, vamos lá então, né? Que a gente tem que dar continuidade aqui e vamos aqui no maguinho do gelo? Gelaldo? Gelaldo? É um nome, véi, em português. Eles são muito criativos com o nome, né? Isso a gente tem que admitir. Oh, demais, véi. E é isso, hein, galera? Vamos lá, cara. Vamos lá que a gente tem que passar isso aqui de first, hein? Primeirinha, né? É, com certeza, mano. Deixa eu dar o pair aqui nessa cartinha. Cara, tem hora que esses bichinhos me bugam muito também. Então, mano, é porque eu não sei se eles seguem nós. Eu ainda não entendi como é que eles são programados. Se eles são programados pra seguir ou se eles são programados pra... Pra entender, ou se é aleatório. Sim, sim. Também não sei, véi. É meio bizarro, tem hora. Olha. Esse cara aí também dá enganada, né? Ele tenta. E outro, o gelo dele vai ser estranho agora, porque como a gente tá de dois... Ai, cara. Oi? Nossa. Como a gente tá de dois, a gente não sabe em quem o gelo vai ir primeiro. Ah, verdade. Aparentemente ele vai ir do primeiro e depois ele vai em mim. É, eu não tinha pensado nisso até um dia. Ai! Meu amigo dos tia. Nossa, tá representando, hein? Espera aí, deixa eu dar o pair nesse... O pair, ó. O super nele. Cara, a única coisa que eu sempre passo raiva aqui é esse sorvetinho que eles mandam, véi. Ai! Nossa, tô me andando. Até ela me engoliu um pouco ali, véi. Cuidado pra não dar o... Ai! Nossa! Só de que tem um pulo duplo, véi. Porque senão eu tinha morrido ali. Morrido não, eu tinha tomado dano. Esse olhinho dele no... Ah, mano. É tu, é tu. Ai! É tu, é tu. Eu fui tentar te salvar, véi. Tá ligado que a casa, se ela pula muito alto, tu consegue dar o pair lá no amiguinho? Bem longe da tela. Por fora, né? Por fora, né? É. Por fora da tela. É muito roubado, véi. Ela é quebradona mesmo, ela. Aí foi. Boa. Ah, foi de boa até, véi. Ah. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Já fomos melhores. É, com certeza. Estivemos em dias melhores, né? Oh. Ah, mas tiramos um a menos. Um a menos. Nossa, isso e um a menos. Agora eu mudei de ideia. Agora eu me sinto mais motivado. Ficou mais confiante, né, mano? É. Ou, quanto custa mesmo o Dash lá invisível? Três, né? O problema não é nem quanto ele custa. O problema é achar ele. Ah, a gente volta lá pra primeira ilha. Vamos pegar a moedinha aqui atrás da casa do Pitadinha. Eu pego aqui. Aí dá pra... É, entra aí no shopping aí, na loja. Ele não vai aparecer. Vê aí. Ah, ele não aparece, mas se a gente for lá na primeira ilha, aparece, mano. Tu quer ir? Bora lá, bora lá. Vamos lá, então, galera. Aí, galera, a gente comprou aqui já, né? Ah, temos o Super, porque eu esqueci de falar. Temos o Super? É. Eu não botei, eu não tinha botado. Não tinha? Ah, caraca, eu esqueci de avisar até. Porque eu tive que fazer aqui o mausoléu, né? Pra ir lá pra DLC. Não, eu devia ter sido um pouquinho só o mais atento, só de ter lembrado desse detalhe. Não, mas não dá nada. Eu acabei esquecendo também, pô. O rei agora é um rei desafiozinho. É, vamos, vamos. Vamos lá nele. Será que... Acho que ele não vai aparecer aqui, não. Ah. Aqui, ó. Olha. Troslou aí, mano. É, o salto eu devolvi. Agora é o cavalo, né? Me... É, é o cavalo, velho. Não, estamos lascados agora. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho, hein, se pá. Ah, mas com a calice ele é de boa. É. Dá pra... O problema é só eu, mano. Eu não vou conseguir fazer isso, ó. Não, relaxa. Eu nunca completei esse cavalo com... Talvez demore um pouco mais só, né? É ver... Nossa, é verdade, né? Se tu ficar de um lado e eu ficar de outro, velho. Hum... Eu não sei, mano. Será que não dá? Acho que não dá, né? Porque ele encosta na tela. Não fica longe dele, não fica longe dele. Porque senão ele ataca. Ele vai pra cima mesmo. Nossa, bugou aqui, velho. Nossa. Não, não se preocupe comigo, não. Eu confio no seu potencial. Eu ia tentar, velho. Te salvar, cara. Nossa, por quê? Por que que tu faz? Deu um bug mental em mim, velho. Oxente. Pera que eu acho que eu tô com o Cuphead com o caneco. Esse que é o BO, velho. Não sei tu, velho. Calma, respira, respira. Oh, mas olha o tamanho da cabeçona dela, velho. É diferente. É, muito, né? Ó, a... Eita. Nós dois estamos modando. Olha, ele volta. É, no caso, eu ia tentar dar o segundo... Tá muito difícil fazer isso com... Ó, a bitch. Nossa, mano. Eu achei que não tinha te salvado, velho. Não, tu não deu o dash nele. É, eu dei tudo, né? Tu me salvou. É, foi mesmo. Caraca, foi bizarro. Ô, mas jogar esse desafio aqui de dois, achei bem mais complicadinho, né? Como será que ficou... É, porque além dele ter mais vida, né? Ele já tem muita vida, o cavalo. É, então. Já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Nossa. É muito, né? Eu entendi o que tá acontecendo. Porque quando eu dou o parry, tu fica meio desativado, né? Tu não consegue dar o parry em seguida. É igual o King Dice, ele... É, na caixa, né? Ele dá uma travada. É. Eu ia tentar dar o segundo parry ali, mas não deu. Não, mas eu confio em você. Você consegue. Ah, agora eu não tô trolando mais, não. Agora eu dou uma trollada na minha mente aqui. Ele deu dois pulos e deu o dash, sabe-se lá. Eu não entendi aquilo, velho. Tava indo embora do castelo. Ah, aí errei o parry. Não, só não tomou dano. Esse é o importante. É. Vou tentar o segundo aqui, mas decidindo... Oxi! Ah, só foi eu falar. Não pode falar, eu esqueci, velho. Aê! Aê! Pô, acho que depois que tu morre, aí fica um pouco mais fácil de novo, né? É, porque a vida dele diminui. Não, fácil, esse ele não é, né? Pra mim, ele deveria ser o penúltimo, porque eu acho ele o mais difícil. Sim. O da rainha eu achei o mais de boa, velho. Da rainha, se tu pegar ali o jeito do canhão dela... Aham, na primeira vez eu apanhei, mas depois foi de boa. Quer fazer o do bispo? O bispo é facinho também, né? Ah, vamos. Bora, então. Só que tá de dois, né? Será que vai aumentar o número de vela? Não. Não, vai ficar de boa. Cada um fica com a vela pra apagar uma vela. É, aumentou, mano. É, realmente, é. Ai, nossa, eu deu... O quê? Eu deu o... Tá atravessando ele, velho. Eu dei o power pro lado errado, velho. Eu tô com... Ah, é, mas esqueci, velho. O smoke dash não funciona aqui. Ah, é verdade, né? Pode crer. Eu tô vacilando também. Mas esqueci desse detalhe. Nenhum charme funciona aqui. Uia, cara, quase que eu tomei um dano, hein? Tamo aí, tá aí. Vai, vai, tu. Eu vou, então. Uia. Calma, calma, calma. Vou te salvar, mano, que eu sou seu herói, entendeu? Nossa. Uia, oi, tá muito mais rápido, velho. Pronto. Acho que agora é o último, hein? É o último, hein? Hum, tomei. Ah, mano, falta só mais um. Só mais um. Ai, paguei. Oi, não é? Não é? Oxi. Ah, agora deve ser o último, né? Será? Eu não confio mais. Oh! Oxi, velho. Que bizarro. Eu não confio mais nesse jogo, não. Caraca. Eu vou, eu vou. Ai. Ah, é muito difícil fazer isso com... Agora é o último. Oxi, mano. Não, agora é o último. Caraca, velho, tá muito mais rápido agora, velho. Agora é o último, pô. Oh! Não, agora... Eu vou morrer aqui, não, velho. Eu não vou conseguir... Nossa, não precisa me salvar, não. Não vai atrás de mim. Não, pô. Ai, agora eu fui. Aê. Caraca, demorou. Olha, bugou. Olha lá. Bugou hard agora, velho. Caraca, mano. Nossa, você ficou na forma do Perry ali, infinito. Você tá doido. Estou de MDH aí, hein, bora. É... Corrigir aí. Eles estão lançando as atualizaçõezinhas aí pra corrigir alguns bugs, mas olha aí, Mas é isso, né, velho. Faz parte. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do segundo episódio. Se inscreve aí pra você não perder o terceiro episódio. Se inscreve lá no canal do Luffy também. Deixa o like. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Falou. Fui.